Salve rapaziada! Agora saiu em primeira mão aqui Luigi Cine Pro E ele veio com 3 modelos Tem mais um lindo aqui ó A gente acabou de fazer a surpresa E foi uma parada realmente emocionante Eu como skatista, ele também Como é que isso aconteceu cara? Dois, três A Drop sempre teve muito presente na minha vida Porque eu comecei a andar de skate Na Skate Park Na Drop Dead Skate Park Então eu já comecei vendo Desde que eu sou muito moleque Eu admiro muito a marca, admiro muito todo mundo Sempre tava indo pra Floripa Desde que eu sou criança Já conheci ali o Edu, a galera E foi uma coisa que aconteceu naturalmente Há um tempo atrás A gente veio com essa ideia De eu entrar no time Eu tava conversando com toda a galera E pô, tem um dia assim Foi um momento muito especial Hoje né cara? Sabia que ia acontecer Mas eu não achei que ia acontecer desse jeito A gente se preparou pra fazer isso mano Foi muito animal Eu tava fazendo a entrada lá De uma coisa Nada a ver com isso Nada a ver com pra moda E acabou que eu cheguei aqui E já tava todo mundo aí nessa vibe né? Nessa energia com o Shapes cara Pô, parecia que eu tava num filme velho É tipo um sonho Pra todo skatista eu sou muito grato cara Por todo mundo que tá Que tá aqui hoje Todo mundo que Participou da minha caminhada cara Eu sou muito grato por tudo isso mano Que o skate me possibilitou Sério E fala um pouco sobre esse desenho maluco cara Eu sei que teve um que foi Um amigo teu que desenhou um designer que eu já conhecia E outro que tu não conhecia e não sabia qual era É então, na real esse desenho aqui velho Ele foi uma brisa de um amigo nosso né? Um amigo da Low Pressure que é o Fiddler Tem uma homenagem aqui pros meus cachorros né? Que pra quem não sabe eu tenho Eu já tive vários cachorros aí na minha vida E agora alguns se foram Alguns que eu gostava bastante E daí aqui eu fiz uma brincadeira né? Junto com os meus dogs aqui Eu curtindo uma com eles Cara e realmente ficou muito igual Olha a carinha Olha essa carinha E ficou aqui também tem uma referência também Do Ricos Bonitos e Famosos né? Do primeiro vídeo da Drop Um dos primeiros né? Das antigas que eu lembro que eu via bastante a parte do Misa Do Misael Simão Sim E daí tem esse bonequinho aqui Que aparece na introdução do vídeo Irado Eu achei legal botar no shape também E tu viu atrás? Pra cortar a lixa e ficar? Essa parte ficou muito daora cara Que style mano Nem tinha visto isso Sério Obrigado Drop Dead Obrigado Skateboard Obrigado todo mundo que tá aqui hoje De coração E de verdade Tu merece Obrigado Gilbiel Sabe é nóis pra caramba Que gratidão mano É nóis O bicho tá todo molhado de champanhe É do zero Da hora Tamo junto parça Da hora Só fé E é isso aí rapaziada Fiquem e acompanhem pra mais Inscreva no canal Comenta Curte Manda pros amigos Fala pra eles verem Pra eles saberem como é que é Um dia ser pro Imaginar isso Drop Dead É dando junto sempre É nóis Tchau 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 Tchau